E aí meus queridos, tudo bem? Com você aqui, tá falando é o Pati Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Battlefield, jovens Sim, estamos no Battlefield 1 Eu esse dia fiz um post no Twitter pedindo ajuda do pessoal Porque eu estou fazendo uma maratona de gravação pra cobrir a E3 Então o tempo que eu vou estar lá vai estar rolando uma porrada de vídeo girado aqui Queria jogos diferentes, queria jogos alternativos Pra conseguir intercalar com o conteúdo da E3 E pedi a sugestão pro pessoal de jogos que eu poderia trazer E um dos mais citados foi o Battlefield Então eu tô muito feliz de estar trazendo esse conteúdo aqui Para vocês, certo? A gente já tá aqui forçando a primeira bandeira A bandeira F, a gente tem que forçar depois a bandeira D e C são as centrais Então a gente já vai focar na bandeira D Eu tô jogando o modo Conquer Que eu acho que é uma simulação de guerra extremamente divertida Eu acho que o YouTube mais gosta de jogar aqui no BF A minha câmera está tampando o chat Porque o chat do BF é normalmente muito cancerígeno Então é melhor deixar lá É guerra né pessoal? Pra guerra ser true tem que ser assim Olha esse tanque mané Tem que bolir a porra Beleza, ponto D E aqui estamos então Dentro da zona de conflito Entre o ponto D e o ponto C É onde o pau come Porque lá é o ponto central dos caras E aqui é o nosso ponto central Certo? Tudo questão agora de posicionamento E acertar umas varinhas de longe mesmo É uma boa aí de sniper Esse meu ponto aqui é uma delícia jogar de sniper Mas eu tô indo de médico Porque eu quero subir a classe Eu gosto muito de jogar de médico Eliminamos um pelotão Isso é importante Isso é um movimento importante fazer Eliminar pelotões Ai ai Mas ele não pegou Alguém me ajuda pelo amor de Deus Tem um médico aqui atrás de mim Mata ele antes Ai meu Deus do céu Matou o outro médico Gente, tem alguém morto É porque tem alguém matando É sempre um bom pensamento Mas a gente começou até que bem Eu tô ainda acreditando que alguém pode me animar Já era Nenhum médico por perto A gente vai simplesmente respawnar E não pode Esse cara tá destruindo o nosso ponto D Isso não pode acontecer A gente vai nascer nesse cara No nosso pelotão aqui Vamos tentar ganhar aqui O nosso espaço O ponto D Ele tem o cara no rio Aqui ó Tá morto Tem outro Eu vi de longe Meu Deus Tá, eu avistei ele Tá morto O pessoal tá trocando aqui dentro É a armadilha A gente tá aqui na janelinha É muito gostoso Esse início de partida É uma delícia jogar de sniper Porque aí é uma balinha só E você vai deitando os caras Curando amiguinho Falta com menos Beleza Pegamos ali Vamos embora O nosso ponto D tá garantido A gente tá ganhando Essa aqui Porque eles perderam o B Meu time fez um backdoor E levar lá e levou o ponto D Como tá empatado em pontos Né É importante a gente fazer umas kills Pra pontuar pra nossa equipe Eu vou tentar avançar daqui Vou tentar pentear um pouquinho Do ponto C deles Um pouquinho que eu pentear aqui O ponto C deles A gente consegue Kit médico pra vocês Beleza Estamos aqui Deu pra pegar o ponto deles? Estamos pegando o ponto C Isso é muito interessante Vambora É isso aí Ponto por ponto Mas não é assim Garoto Posso fazer um curativo Nos seus ferimentos Lançando granada Ah Que raiva Tava do que? Esse não é o que? Eu quero o que Não sei Mas ele Nossa Foi uma só Bom Tudo bem que eu tava Também sendo envenenado ali Mas foi uma boa A gente pegou o ponto C A gente precisa segurar Esse ponto C O que a gente vai fazer Pra segurar ele Meus amigos Eu não faço ideia Mas é só o objetivo A gente tá com um ponto a mais E a guerra é isso A gente ganha em detalhes Irmão Ih Que o bagulho tá vindo ali no D também Ali não pode acontecer isso não Aqui o bagulho tá ficando louco Eu vou ter que ver Ah Mas como é que eu vou vir aqui ajudar? Com o médico né Quer dizer Eu fico recuado por ano Mas tem que ter um tanque vindo aqui Vamos avançando com cuidado por aqui Ah O cara usou a smoke Velho Usou bem a smoke Ficou invisível pra mim Tá complicado Eles tão se expandindo ali Pro ponto D É que tudo bem Depois do ponto D A gente cerca eles Mas ainda assim tá difícil Tem um cara segurando o carro Só pra gente fazer o respawn ali Isso é interessante Deixa eu ver se eu consigo A gente não pode Puta o ponto D tá apanhando demais Demais A gente não pode Aqui tá sob ataque A gente vai ter que nascer no carro O maluco tá ajudando pra cacete Ele tá só ali Mano Isso é team play velho Que coisa linda Quando joga com o maluco fazendo isso Vai avançar por aqui Ponto D é nós Mas os seres recuperaram Beleza A gente conseguiu farmar Alguns pontinhos em cima deles Ali no ponto C É aquilo É reconquistar o nosso ponto D Nossa Os caras tão chovendo gás aqui Meu irmão Vou correr 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 Ah, que raiva, velho O que virou pra mim, mano? Meu time inteiro ali Dois mestres de um médico, ele não vai vir me salvar, né? Não, tá aumentando a distância Tudo bem, a gente tentou Foi uma boa movimentação novamente O ponto C continua sendo nosso A gente pentulhou olhos um pouquinho ali Até que estamos fazendo uma partida agradável Um 7 barra 3 razoável Ah, e eles estão indo no ponto D De novo, velho, a gente vai ter que furar o bloqueio E tentar pegar eles de costas, né? Só com cuidado aqui Beleza Essa aqui, velho Meu amigo, meu amigo, o pau tá comendo ali, velho A gente tá uma parede dividida de um exame Nossa, toma essa, cara O cara vai dar alguma coisa pro amigo Jogando a cabeça dele Tá bom, vambora, conceita, mas de vão Ih, tô ali o pau comendo, velho A gente lança chamas Nossa, ali tá o inferno Aquela ruazinha ali tá o inferno, irmão Ai, cara Oh, boa Vou spawnar nesse brother aqui Já lá, já nasci meia vida já Pegando cantinho por cantinho Sem pressa Nem pensei, mano Descarreguei Descarreguei o pente ali, filhão Matei, matei e morri Tem algum médico perto? Dezoito metros Acho que ele vai me levantar Agora foi, hein Tá, 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 tá Vira a vida dos malucos descendo Foi maneiro Foi maneiro demais Outro cantinho, mano A vista tá toda coberta por aqui Ah, agora eu morri Caraca, pronto, me deu, mano Oito metros Vai gostar, vai gostar Me levanta, garoto Me levanta, garoto Vambora, vai Oito metrinhos Oito metrinhos Nove, dez Tá aumentando Oito Vem, garoto Vem, garoto Vem, garoto Tá, vambora Caguei Ah, vamos pensar Ok, tem um tanque sobrando aqui A gente vai pegar um tanque leve Eu acho que ele pode ser o suficiente Pra ajudar aqui Ou um tanque pesado, mano Vamos de tanque leve mesmo Deixa eu jogar na terceira pessoa aqui Porque me ajuda mais Ah, vamos pensar direitinho Que movimento que eu vou fazer Dá pra vir pela direita Beleza A gente vai jogar agora aqui Virar pra esquerda E vamos passar pela rua de fora A minha vontade aqui É só não trombar nenhum anti-tanque Nem personagem E nem O tanque mesmo Vamos jogar por aqui Tem aquela ruazinha A gente consegue ali Eu queria tentar pegar aquela ruazinha ali Que a gente estava Só que de tanque, velho Será que eu consigo de alguma maneira Ir ali de tanque? Puta, seria lindo, hein, irmão Não vai ser fácil Mas seria bonito Não folga a ideia Olha, é por ali O que eu tenho que ir Vai carregar já? Eu já gastei um tiro Eu tenho cinco Olha aqui que a gente vai, mano Se liga Rateamos Dei uma volta Olha aqui Os caras aqui Os caras aqui Os caras aqui Tudo de costas Não morreu, beleza É uma mentira Um tiro de tanque na bunda E o cara não morreu Ai, ai, vamos, vamos, vamos Vambora, vambora, vambora É a ruazinha que eu queria Essa aqui, ó Essa aqui mesmo Essa aqui mesmo Vambora, vambora, vambora Se liga Vamos levando tudo, velho O que a gente conseguir levar A gente vai levar aqui Recarrega, dá um recharge Dá um recharge Recarrega, filhão Ih, não tem pra recarregar Vambora Dois tanques Ah, garoto Vamos, 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 vamos Acabou o tiro Recarrega, carteira Ai, ai Não, isso não podia ter acontecido Foi bom, mano Passamos levando geral ali Deu aquela garantida Naquela ruazinha Só que aí eu vacilei Porque eu não tinha Ter lançado tanto com o tanque Eu tinha ido até ali Feito o retorno E voltado Levando geral Agora temos um problema Estamos, tá, 3x3 A gente abriu 404 Só que eles vão ter o trem, velho A hora que eles puxarem o trem Eu não sei se eu Vou ter que mudar de classe aqui Mas eu não queria Caceta Vamos pensar Não tem mais tanque pra nascer Eles estão ali no ponto E Vamos perder o ponto E Agora a gente vai botar uma pressão No ponto B aqui com o nosso time Vambora É agora Esse ponto aqui precisa ser nosso, hein Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Estamos perdendo o objetivo Chave Jogando granada Resolveu o que é Jogo de choque Nossa Me arremessou pra cima, velho Mas já chegou o cara ali Com a minigun arregaçando Foi bom Foi um cantinho meio embaçado A gente vai ter ficado Um pouquinho mais adequado Mas tudo bem Tomamos o B Perdemos o C É um problema O C ali é um dos pontos Do meio do mapa Mas a gente dominou o B Que vai obrigar eles A recuarem um pouco ali E a gente consegue Tomar o C de novo Acho que esse é um bom plano Pra gente fazer A gente tá com um amigo Totalmente perdido aqui Tentando pegar eles pelas costas A gente pode garantir o B Ou forçar o C Eu acho que eu vou pegar Do B pro C É isso que eu vou tentar fazer A gente vai nascer aqui Pra ignorar que a treta Tá rolando daquele lado E a gente vai vir pra esse Esse brother aqui Pelo jeito ele teve O mesmo plano que eu Só que ele tá snipando Dali Eu vou tentar avançando Não morre Não morre Não morre Não morre Não morre Um batedor Estou vendo Vambora É isso que a gente queria Esse ponto aqui mesmo Avanço não Vou avançar não Mano é só ir pro ponto C Tô arriscando Tô dando as costas aqui mesmo Avistei o médico Não vai dar não Tô vendo que isso ia acontecer Tudo bem A gente tá ajudando do jeito que dá Tentando me posicionar Tô com 21 kills Eu sou o médico O cara que mais me matou na partida Eu sou o cara que mais me matou na partida E eu sou o médico Meu objetivo na verdade Ela tá levantando os amiguinhos Mas tudo bem Eu acho que a gente tá fazendo Uma boa partida né velho Pra volta pro BF assim Tá uma boa partida Conseguimos botar a pressão Só que agora é aquilo Mano Tá vindo o tanque Você está ferido Eu posso ajudar Outro barulho de tanque Ai ai Lascou Vou matar aqui Não Não vou morrer não Vamos embora Vamos embora Recorre Recorre Perdemos velho Perdemos ponto Perdemos ponto Tem lutas que não adianta comprar não Kit médico pra vocês Há um trem blindado do inimigo a caminho Nossa Que que foi isso velho Mano Foi um tiro do blindado mano Então Ai é embaçado Como é que a gente vai comprar Trinta com esse blindado Não tem como Então eles estão ganhando ponto B E o trem tá vindo pra ajudar eles Então assim A coisa tá feia pra nós Essa é a verdade Agora é a hora que eles vão ter fuga Ter força Pra Rebater E eu preciso do nosso Tanque pesado Nosso tanque pesado Ou nosso tanque leve Mano Tanque leve dá uma força animal né Ai ai Vamos no tanque leve mesmo mano Essa é a real Tá ligado Vou aproveitar que o tanque leve Aqui tá com nós Vamos dar um gás por aqui E é aquilo Tomar cuidado com o trem Tá ligado Acho que dá pra gente Passar por fora Garantir aquela Jogar lá no Jogar lá no ponto D Ia ser uma pentelhagem Sem tamanho dos caras Vai aqui na frente Meu Deus Acho que é uma boa decisão isso aqui Vambora, vambora O ponto B ali é o inferno Mano Vamos lá Usar tudo que a gente aprendeu Code of Tanks Avistei um soldado inimigo Olho vivo Batedor inimigo avistado Ai ai Só pra me marcar Estamos espotados Eles sabem da gente aqui A gente só botar uma pressão É bom que eles fiquem Ai É bom que eles fiquem presos Aqui no ponto B Por quê? A gente quer esses presos Aqui no ponto B Pra que o trem deles Apesar de estar lá pentelhando Nossos pontos centrais Não façam nada Então só Nossa senhora Também anti-tanque Eu preferi ficar no tanque Deixar explodido Que ia acabar largando o tanque lá Ai ok Mas é isso mano A gente botou uma pressão no ponto B Não acho que foi uma ideia tão ruim não Vamos continuar aqui Porque ó O trem tá lá Mas eles não tem como chegar até o trem A gente tá parando eles aqui E o trem aqui não chega Entendeu? Eu acho que talvez Essa seja a melhor ideia mesmo Mas defesa o tanque A gente tá atrapalhando muito Ninguém anti-tanque Não tem como A gente perdeu o C ó Com o trem E esse que é o problema O trem aqui é muito forte Deus do céu Vou continuar aqui velho Tentar ajudar os caras Peguem esse kit médico Sai por cima Um kit lança-chama O inimigo Cuidado E agora velho Como é que a gente vai fazer Bom O trem deles tá quase pro prédio Já o problema tá sendo aquele O kit lança-chama Está disponível perto da sua localização Quer que eu cuide desses ferimentos Eu queria salvar aquele cara ali Mas velho Mas se eu for ali eu vou morrer Ah mano Olha esse tanque velho Ninguém destruiu ele Quanto de vida que ele tá? Ah mano Não Ninguém tá destruindo ele velho Não tem como Não tem como Se os caras não destruir ele A gente vai perder esse jogo Esse blindado aí tá segurando Esse ponto B velho Tomamos o objetivo Charlie Eu tô de médico Eu não vou trocar não Talvez uma outra vá de anti-tanque Mas aqui eu quero ir de médico Ah mano Que pepino velho Vamos nascer nesse brote aqui Nossa O trem tá aqui meu irmão Vambora 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 Ah mano O cara tá muito campeirandinho ali Ai tá naquela casinha Eu não tinha visto a direção dos tiros O meu olho pro BF Ele não tá muito acostumado Então eu não consigo ver o traço Ajar das balas e tal Então o cara desse acaba me pegando Muito desprevenido Perdemos o eco Ai que saco velho Tem que fazer 300 pontos com esse negócio aí Nossa Puta vida Nossa o eco Nada a ver Perder o eco mano Kit médico Toma Estamos perdendo o objetivo Charlie Vocês se feriram Vou fazer um curativo Para vocês Kit médico Seus ferimentos Posso dar um jeito neles Se quiser posso tratar desses ferimentos Caraca Caraca Moleque Eu me fechei numa casinha aqui Nossa Tá todo mundo ali Tem três caras ali Se eu tivesse uma SMG Alguma coisa eu levava geral Mas ali a coisa ficou feia Caraca A partida está Intensa Intensa Se você gosta de Battlefield Quer mais Não esquece de deixar seu like Um comentário bem fofinho Para o Patrici Eu adoro ler comentários fofinhos Eles estão com ponto B e ponto A A verdade Verdade mesmo É que não tem muito Comer que saírem dali não Avistei um tanque Tanque de novo Meu Deus Ai garoto O que foi isso? Foi o trem? Não, foi um cara mesmo Não, não sei o que foi Eu não sei Não apareceu o que foi Tá um vazio ali Quem me matou Tudo bem Mas tá marcando como o trem Deve ter sido o trem Caceta Que momento pra morrer, né? Nem nasci e morri já Vamos já spawnar no Brother aqui Pra ele estar numa casinha Eita Não, gente Não, meu Deus do céu Ah, velho Sniper, né? Puta que raiva, velho A única trocação que é difícil de fazer É contra o sniper Eu preciso voltar e jogar o sniper, mano É que eu queria muito pegar mais um nível de médico Tá ligado? Eu queria subir mais um nível de médico Porque ele libera umas armas novas Por isso que eu tô jogando bastante médico E eu gosto de jogar de médico Também tem isso Mas o sniper nesse jogo é muito gostoso Quem sabe no próximo vídeo Eu não role um snipinho Um snipinho show Vambora, meu Deus Bota uma pressão Vem Ah, não dá, velho O cara fica assim, ó Deixando ele com 22 de vida Ai, que raiva, mano O finalzinho foi intenso Mas a gente garantiu muitos pontos lá no começo Precisando de provar De que a gente manteve praticamente o jogo inteiro 4x2 em bases, né? Então, eu acho que realmente vai ser bem difícil A gente perder essa partida Mas a gente posicionou bem Foi uma boa partida Eu agirei bastante o time Eu tô quase com 10 mil pontos Foi legal, foi legal Achei uma boa partida Espero que vocês tenham gostado Deixando o nosso preso Quatro, machucado Deixa eu me curar, beleza Vamos embora Deixa eu dar uma olhadinha Como tá a região aqui Tá tranquilo A gente pulou, avançou Atiou Tem um sniper Caminho livre Eu nem tinha visto que o tanque já foi, velho Ainda bem, uma galera se preocupou com o tanque Eu acho que eu gosto disso com o trem não, né? Aaaaaaah Estamos perdendo o objetivo delta Cuidado, eu tenho um vatedor Muito bem, soldado Vambora, vambora, vambora Vou fazer curativo nesses ferimentos Você é um bom bom, bom bom Tamo junto, parceiro Você viu ele falar ali Você é um bom bom, bom bom Ah, mano, tanque não, velho Esse blindado ficou a partir do interior Ele viu que ia perder Ele falou, mano, vou pontuar Caguei Porra, e aí meu tiro batendo Numa parede de vídeo Me complicou um pouquinho Mas tudo bem É a vida, vambora Nascemos Tá, eu falei quase 10 mil pontos Mas eu não tenho jeito injusto Falar minha pontuação Quase 9 mil pontos Acho que é mais justo Porque chegar em 10 mil Realmente é muito difícil Mas vamos bem De novo, né? Falando, a gente deu pra caramba Não terminei com mais kills Teve um cara que terminou com 38 Eu fechei com 30 Mas Deu tudo muito certo Tudo numa questão de posicionamento Estratégia Voltar um pouquinho Correto E um time Bem competente Deu essa vitória Maravilhada Gostou? O que é mais, meu filho De estar com dentro desse like Muito obrigado por ter assistido até aqui Um beijo do Patifinho Até a próxima Vale Tchau 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 Tchau